Após um ano e meio em queda, os preços das carnes voltaram a subir em setembro e outubro de 2024 no Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia, nos 12 meses encerrados em outubro, as carnes ficaram 8% mais caras, com destaque para cortes populares como patinho, assém e contrafilé. A gente teve um grande aumento na bovina, como carne de segunda, como a de primeira. Hoje, carne de segunda está valendo quase um valor da de primeira. Nós tínhamos a 100, que era R$19,90, R$21,99. Infelizmente, teve uma alta muito grande. E não só no bovino, suíno, aves também. Mas o que está disparado mesmo é o bovino, infelizmente. Então, a gente não consegue repassar o preço que a gente deveria repassar, entendeu? Com o consumidor final. A gente vai repassando devagar. Se você repassar de uma vez, você corre com o seu cliente. Nesse segundo semestre, nós tivemos um aumento, principalmente, da carne bovina. Nós tivemos um aumento significativo. Os quatro fatores que ajudam a explicar a alta dos preços, segundo alguns economistas, são o ciclo pecuário, que após dois anos de muitos abates, começa a diminuir a oferta de bois no campo. O clima, que por causa do tempo seco e das queimadas, prejudicou a formação dos pastos. A exportação, levando em consideração que o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo e a renda, que é afetada pela queda do desemprego e a valorização do salário mínimo, estimulando, assim, a compra de carne. Nós conversamos também com alguns consumidores para saber o que eles acham sobre esse aumento e quais têm sido as medidas tomadas para diminuir o impacto. E essa mudança de comportamento dos consumidores vem ficando cada vez mais visível à medida que os preços vão aumentando. Mas, independente dos valores, a carne continua sendo o ingrediente essencial na mesa dos brasileiros. Na questão até de quantidade, às vezes o cliente levava dois quilos de uma carne de segunda, hoje ele meio quilo, um quilo, né? Então caiu mais na quantidade, mas não deixam de comprar. A procura mais é kit feijoada, né? Até a questão da chuvinha, né? Então eles priorizam mais no mais barato. Então o pessoal não para de comprar, mas migram por essas outras carnes que estão com preços mais acessíveis.